Música Falou, rapaziada, beleza? Bom, vim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra começar o novo vídeo Pixelmon 5.0.3 E eu tô começando aqui do lado do Sponk Shine, cara É um Sponk Shine Mano, o Sponk já é muito suave O Sponk Shine é mais suave ainda, tá ligado? Então, ai, não mata ele no Santo Storm Beleza, não matou Ai, calma, beleza Vou dar um Thunder Wave Beleza, então vai, galera Todo mundo dando aquela cabeçada do like Aquela cabeçada, mano Que você fica com um galo, tá ligado? Com um galo, porque você deu uma cabeçada no like, mano Só vai perguntar Ô, Fih, que galo é esse? Ah, mas deu uma cabeçada no like Foi mal, mas a cabeçada no like é importante, mano É a cabeçada no like Você fala assim pra ela, demorou, galera? Então, vamos lá Eu vou contar até três Quando eu contar até três Eu quero ver todo mundo dando aquela cabeçada gigante do like Então, vamos lá Três Dois Vamos lá, galera Cabeçada, 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 cabeçada Porque eu tô na campanha, mano, pelos bem dos pokémons Tô brincando, só pra ele não deixar sozinho mesmo, mano Que o Spunk, ele é muito zika, galera Fala aí se o Spunk não é zika, mano O Spunk, mano, ele é muito fera, ele é muito fera Ele é muito fera Ah, ele vai vir, ó, de primeiro, porque ele é fera, mano Porque ele não faz frescura com os outros pokémons, tá ligado? E aí a gente consegue capturar ele de primeira De primeira Vamos lá ver o Spunk Shine Caramba, eu nunca vi ele antes da vida, mano Que louco, mano Pra quem viu as outras séries de Pixelmon 5.0.2 Sabe por que que o Spunk é tão legal, né, mano? Eu e o Luiz zoava com o Spunk e tal, tá ligado? Era muito legal, mano Vamos ver aqui que o Spunk Shine Olha que suave que ele tá Tipo, ele acabou de ser capturado Mas ele tá muito de boa, ó lá Ó lá na molinha dele, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá que é de boa, ele é muito bonitinho, cara Ah, mano Ele tá muito de boa Na molinha dele, ó lá Suavão, mano, nossa Vamos ver como que ele é Ele aumenta o Special Attack Olha, mano Ele veio legal ainda, mano Porque pra quem não sabe Pokémon Especicos, galera É muito bom quando vem com Special Attack aumentado, tá ligado? Porque os ataques Especicos São muito voltados pro Special, tá ligado? Então, mano Nossa, legal, mano Dá pra gente evoluir ele depois, mano Dá pra ele fazer um Pokémon legal com ele Quem é que a gente evolui Spunk e Shine, velho? Digita um aí nos comentários Demora, galerinha? Mas vamos lá, velho Eu vou ter que pegar umas madeiras, né, mano Que eu acho que eu tô sem... Acho que eu tô sem placa, né, velho Tô sem placa Ai, tô sem placa Deixa eu pegar aqui Porque a gente tem que colocar as plaquinhas dos inscritos lá, né, galera Não pode faltar, né, meus amores Não pode faltar, né, mano Então vamos pegar aqui Cadê? Aqui Beleza Beleza Ai, meu Deus do céu Eu tô errando tudo, mano É muita felicidade pelo Spunk e Shine É muita felicidade, galera Vocês não tão ligados, não Vocês não tão ligados, não Vocês não tão Vocês não tão Spunk e Shine é zica Quem gostou, digita dois, mano Agora Digita um e dois Um e dois Beleza Vamos lá Vamos fazer aqui as plaquinhas, mano Beleza Vamos fazer aqui as plaquinhas pra vocês Pra colocar vocês lá no cantinho dos inscritos, né, mano Que é um cantinho que vocês merecem, né, meus amores Todo vídeo vocês, mano Dão muito like aí, né, mano Então, velho É só avaliar aí embaixo, né, galera Então vamos lá Nossa, passou de passar um pontilhinho ali pra lá Que passou voando, hein, tio Então vamos lá Ai, mano Sempre que eu venho pra essa parte aqui, laga, velho Não sei porquê, mano Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha o PC morrendo Olha o PC entrando em decomposição Meu Deus Olha o tanto de plaquinha que a gente já pôs, galerinha Meu Deus Vamos pegar aqui três terrinhas, mano Três terrinhas Pra ficar bonitinho o rolezinho aqui, né, mano Aqui ó Beleza Vamos pegar aqui as primeiras plaquinhas de hoje E a primeira plaquinha é do... Pera aí que eu tenho que olhar certinho Eu não deixei o vídeo aberto Ai, meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver Vamos ver Aqui Vamos ver o primeiro like de hoje Vamos ver Ó, o vídeo de ontem, velho Pegou quase 5 mil likes, galera Então, olha Vamos tentar bater mais, mano Vamos tentar bater 10, mano Sério 10 20 Tô zoando A galera falando que já atualizou o versão 5.0.4 Cara O Pixel Monster vai atualizar dia 13, mano Dia 13 13, 13 É... É... Hum... Próximo aqui O primeiro aqui é o Kawamora É o Kawamora É o Kawamora Um salve pro Kawamora Um obrigado, meu querido Por apoiar o canal, beleza Tamo juntão Próximo aqui é o Aleph Alves Um salve pra você também aí, meu querido Tamo juntão, cara E o último aqui, velho De hoje É... É o Leossácio Leossácio Qual que é o sobrenome dele? Nunes Leossácio Nunes Então, um salve pra vocês, meus queridos Muito obrigado por apoiarem o canal E é nóis, né Mas, bom Quem já, tipo, tá ligado nos episódios Quem é fã mesmo Já viu ali que o meu Greninja Tá ali no level 100, né, galera Sim, ele tá no level 100, cara Level 100 E o que eu preparei pra vocês? Eu quero mostrar pra vocês Que, mano O Ash Greninja Tem Tem o Ash Greninja, mano Por quê? Porque o Greninja do Ash Ele era muito forte, mano Então eu vou mostrar pra vocês Que o meu Greninja Vai ganhar dos dois Dois aqui, ó Ele vai ganhar dos dois Só com ele Só com ele Vamos lá, então O primeiro aqui contra o Wizinho Beleza Opa Antes eu preciso falar um negócio aqui, ó Preciso vir aqui, ó Preciso vir aqui Oito, tá travando Tá dando um aslagado Meu P.C., mano Às vezes ele Ele acorda e fala assim Não, não Hoje eu vou lagar as gravações do Wolf Deixa eu vir aqui nesse movie ali, né Vamos ver se tem alguma track Que a gente pode pegar, mano Ó, Exascens Hidropump Hidropump é um bom ataque, hein, cara Pound Roleplay Night Slash Spikes Exascens Eu acho que é o único Que é legal A gente pôr no lugar desse leak aqui, mano Esse leak é muito fraquinho, mano Deixa eu ver Shadow Sneak Spikes Frente Ataque Double Thin Raise Hidropump Em lugar de bolhas Acho justo Acho justo Acho justo Só que eu nem vi se o Hidropump é special O físico, né, velho Isso que foi meu erro agora Mas beleza Ó lá, vamos Vocês vão ver que ele consegue matar os dois treinadores, mano Ó Waterpulse Beleza Um hit Beleza Waterpulse Beleza Outro hit Ó lá, mano Eu tô falando Eu tô falando Ele matou um Entei Ele matou um Entei E um hit, cara Meu Deus Ele já derrotou o Izinho Meu Deus Ele já derrotou o Izinho Eu não vou nem ir lá arrealar, galera Eu não vou nem ir lá arrealar, mano Eu vou derrotar o Pack também Isso que o Pack é de água, hein Isso que o Pack é de água Um já foi Suicune Ó, o Suicune é mais difícil Suicune eu vou usar o Water Shuriken Vamos lá Vamos ver, vamos ver Vamos ver Foi cinco ataques Cinco ataques Vamos ver se vai até vermelho Não, não foi até vermelho Beleza Mais um Water Shuriken Tchau, Suicune Valeu Falou E tchau Vamos ver o próximo que ele vai mandar aqui É o Kyogre, mano O Kyogre é um negócio que pode ser que mate a gente, mano Sério O Kyogre pode ser um Pokémon que rebente nós Mas, ó Hum, ele paralisou Ele paralisou Ixi, moiou Beleza, já era Beleza, agora um Gyarados Beleza, é o Sensor Ai, não vai levar Não vai levar Vai levar assim Ai, não levou Ai, mano Faltou muito pouco, mano Faltou muito pouco Mas você viu quantos Pokémons ele levou, galera? Você viu quantos Pokémons ele levou? Só faltou dois Pokémons no pack pra ele levar, mano Você tem noção disso? Você tem noção disso? Que só faltou dois Pokémons pra ele levar? Tipo assim, foi quase dez Pokémons que ele conseguiu levar Só o Greninja Pra você ver o tanto que ele tá forte, velho Então cês viram como que o meu Greninja ele tá forte, né, galerinha? Mano, ele tá conseguindo levar até oito Pokémons de uma vez, velho Tudo bem que os Pokémons são, tipo, do tipo fogo Que tem fraqueza contra eles, tá ligado? Mas, mano Sai lá, mano Ele tá muito forte Eu achei ele muito forte mesmo, mano Então eu domino esse daqui Eu vou até trocar o nome dele Vou até trocar o nome dele Sumari Aqui, ó Aqui, ó Ash Greninja Não, não dá pra colocar coisa? Não dá pra colocar espaço? Não dá pra colocar espaço? Rename Vou ter que ficar assim mesmo Ah, mas, ó O Ash Greninja Ash Greninja Tá aí Tá o Ash Greninja aí, mano Então, velho Ele tá muito forte, ó Eu vou derrotar todos esses Pokémons, ó Nossa, eu tô ouvindo um som, velho Que isso? Meu Deus Olha, mano Ele tá muito forte Sério Ele tá muito forte mesmo Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham um curto nesse vídeo Se você curtiu, já sabe Deixa o seu like aí embaixo Porque ele é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito E me segue lá no Twitter, no Instagram E no Snapchat, beleza galera E também tem um sininho lá pra você ativar a mão Pra você não perder nenhuma novidade Que acontece aqui no canal, demorou galera Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido Valeu, falou e tchau